Agora outro ponto importante, lembra que nós falamos de visão na aula passada? Hoje eu vou colocar um adjetivo, visão poderosa. Uma visão poderosa faz o universo curvar-se ao seu desejo. Essa imagem é daquele filme The Secret, quando naquela analogia o rapazinho esfrega a lâmpada, surge aquele gênio e o gênio fala Your issue is my command. Seu desejo é uma ordem, seu desejo é minha voz de comando. Meu amigo, o que é uma visão forte? Visão forte é o seguinte, é você determinar o que você quer, você estabelecer o seu quadro de visão, como eu tenho o meu aqui na minha frente, mas é você todo dia, todo dia, se for o caso, de hora em hora, você deixar claro para você ou para onde você está indo. Não é isso aqui que eu quero. Eu vou trabalhar para isso. Você acorda de manhã, o meu objetivo de vida é isso. Você está almoçando, conversando com a sua esposa e fala E nós vamos alcançar isso aqui, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. É você não abrir mão do que você quer. Você está entendendo? É ter uma postura firme. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu vou fazer. Olha, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vou alcançar isso. E quanto mais você vai se reafirmando, como é que você pode fazer isso? O quadro de visão já é conhecido por todo mundo. Mas, de repente, você começa a colocar lembretes na sua casa. Lá no banheiro, no espelho do banheiro, você coloca, sei lá, alguma imagem, alguma foto, alguma coisa. Eu vou chegar lá. Esse é o meu objetivo. Você pode, sei lá, na proteção de tela do seu computador, você coloca uma foto que representa onde você quer chegar. Você pode, sei lá, pegar um porta-retrato, colocar na sua mesa ou na estante da sala, que representa aonde você quer chegar, o que você quer. Está entendendo? Você pode fazer um pergaminho, um papel, alguma coisa, mandar plastificar, colocar ali na cabeceira da sua cama. Todas as vezes, antes de você deitar para dormir, você pega aquilo, dá uma leitura, ou coloca uma foto do seu desejo na sua carteira, cada vez que você abre a sua carteira, está aqui, isso aqui que eu quero na minha vida. Então, isso é uma visão poderosa. Você vai se munindo com isso, vai se cercando. Meus amigos, entendam uma coisa, isso só depende de você. Esse é o tipo de situação, quantas vezes eu já falei para vocês aqui, às vezes o sujeito escuta uma palestra como essa, acha bacana, acha legal, acha bonito, aí termina a palestra, desliga o computador e não faz o que eu estou falando. Aí o resultado não vem mesmo. Mas se você falar, poxa, bacana, o que exatamente eu quero para a minha vida? É isso? Então eu vou me cercar de todos os lados, eu vou criar uma visão poderosa. E todas as manhãs, quando eu acordar, eu vou... Sabe aquele curso? Isso está disponível para você que é assinante da Unidarma. Pense em Enriqueça. Eu não me recordo se é na aula número 1 ou na aula número 2, eu sei que está lá. No curso Pense em Enriqueça, baseado na obra de Napoleon Hill, eu ensino você a fazer uma espécie de declaração. Uma declaração do que você quer. E você, todo dia, você lê aquela declaração. Isso é criar uma visão poderosa. O problema de muita gente, meus amigos, é que de repente você até faz, aí você faz uma roda da abundância, você faz um quadro de visão, você prega lá no aparelho do seu quadro da visão, você tirou um dia, recortou ali umas fotos, colou, e o que aconteceu? Deixou lá. Nem olha para aquilo, até esquece que aquilo está ali. Então, você criou uma visão? Criou. Mas não é uma visão poderosa. Essa visão poderosa, termino com isso, ela tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que estar ali com você a todo instante. Só não vai fazer uma tatuagem ali da sua visão, porque aí já é demais, não é, pessoal? Aí já não precisa. Mas se você puder criar essa marca em você, e sempre, a todo momento, você está focado nisso, olha, isso vai ser espetacular. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.